Sabe aqueles dias que parece que nada segura Acordo e a primeira coisa bate Bebi demais, falei demais, conta demais Não sei se passo de hoje Pensa em te dizer tanta coisa Tem alguém que lembra você na rua Penso demais, pronto demais Já não sei mais, mais de uma coisa Eu sei que a pessoa pra mim é você Mesmo com tudo dando errado Eu sei que eu tenho você Apesar de todas as coisas da vida Eu sei que eu tenho você Eu sei que eu tenho você Apesar de todas as coisas da vida Eu sei que eu tenho você